Obrigada por cuidar da nossa vida espiritual, por atuar incensamente, mesmo em meio às lutas, mas ter negado ao seu chamado, que Deus abençoe grandemente a tua vida. E agradecemos a Deus por tê-lo conosco. Obrigada, pastor, te amamos. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Pastor Amanda, hoje me damos graças a Deus pela sua vida, pois você nem imagina que horas forte tem se tornado. Você tem sido uma serva obediente que, mesmo com as lutas que vem passado, não tem negado o teu chamado. Agradecemos a Deus pela sua vida. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Então, o pastor que a gente ia chamar aqui, ele disse que toda manhã a gente não pode fazer, então a gente teve que provisar o pastor, para representar o nosso pastor. E ele vai representar muito bem, não é, pastor Nelson? Pode vir? Na passão do campo Olha aqui Ele é um poder espiritual Brasil em Deus Deus lançou a humildade Ele escolheu um homem sério Que de fé para nos guiar E orientar o mundo Da nossa caminhada Sabemos que não é fácil Estar à frente de um mergõe Mas agradecemos a Deus Pela sua vida E apesar das lutas que tem enfrentado Não tem desistido Obrigado, pastor Tia Mundo